Fala galera, eu sou o Davi da Game Tech, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje, uma dica bem legal aí pra quem tem Xbox 360, tá? Se você tem um Xbox 360, pessoal, o seu controle parou de ligar, o que que acontece? Muitas vezes você acha que o controle quebrou, que o defeito é o controle, mas nem sempre é o controle, tá pessoal? Às vezes é uma coisa bem simples e você não vai precisar levar pra assistência, tá? Então antes de você pensar em levar o seu controle pra uma assistência técnica, você vai fazer esse procedimento aqui, ó. O que você vai precisar? Chega aqui pertinho, ó, você vai precisar de um limpa-contato. Isso aqui, pessoal, você compra em casa de material de construção, tá? Isso aqui, por mais que custe aí uns 15 reais, isso aqui é muito importante, pessoal. Você limpa qualquer componente eletrônico, tá? Não é só controle, tá? Você pode limpar até o próprio console. Isso aqui não danifica, tá? Limpa-contato. Não é WD, tá pessoal? WD tem óleo. Isso aqui é limpa-contato, certo? Então você vai precisar de um limpa-contato, uma faquinha, é, faquinha de cozinha mesmo, né? Serrilhada aí com os dentinhos. E uma chave de fenda ou chave Philips, uma chave fininha que tem a ponta, tá? E aqui, ó, o que que acontece? O Xbox 360, parte de trás dele, né? Você pode usar tanto com pilhas, né? Duas pilhas como um pequenas. Aí aqui a caixinha de pilhas, como com baterias, tá? Aqui eu vou te mostrar, pessoal, ó, essa bateria aqui, ela é original, tá? Bateria original Microsoft, tá vendo? Escrito lá Microsoft. E tem lá o selo holograma, tá? De autenticidade. Essas baterias aqui, elas são paralelas, tá? Você repara aqui que ela não tem, não tá escrito Microsoft e nem tem o holograma lá, tá? Essa bateria é uma bateria paralela que está ruim, tá? Se você reparar lá o ponto de contato lá, tem aqui um ponto que ele tá mais escuro do que os outros, tá? Repara isso se você usa bateria, pessoal. Se você tiver uma bateria que está dessa maneira aqui, já descarte ela, tá? Já descarta porque ela está com problema, pode danificar o seu controle e pode até vir a danificar de uma maneira que não dê conserto, tá? Porque o que que acontece, pessoal? Essa bateria aqui, ó, ela vai encaixar daqui, tá? Esse ponto de contato da bateria, ele fica exatamente aqui nesses dentinhos aqui, ó. Se ela estiver vazando, tá? Como, se ela estiver escura, ela estiver vazando o líquido aqui pra dentro, esse líquido vai pra placa do controle, chega lá na placa do controle e vai danificar a placa do controle, tá? Dependendo do que acontecer, não dá nem conserto mais, pessoal. Aí realmente você vai perder seu controle, tá? Então, primeira dica que eu te dou, se você usa a bateria recarregável, e se ela está dessa maneira aqui, já descarte, tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, se ela está assim, já não está mais nem funcionando, tá? Só que aí o que que o pessoal costuma fazer? Ah, não está funcionando? Vou usar o cabo. A pessoa coloca o cabo aqui, aqui em cima, passa a usar, jogar no cabo, só que a pessoa não tira a bateria aqui de trás do controle. Fica jogando no cabo com a bateria aqui atrás encaixada. O que que acontece? A bateria está derramando o líquido aqui, mesmo sem funcionar, está derramando o líquido na placa do controle, o controle vai parar até no cabo, o controle vai parar de funcionar, tá? Então fique atento a isso, tá? Se está assim, já descarte. Se for o caso, deixa sem bateria, fica usando no cabo aqui, né? Sem bateria, sem nada aqui atrás, tá? Mas não deixe uma bateria dessa maneira encaixada no seu controle, tá, pessoal? Então, essa é a primeira dica. Agora vamos aqui, ó, a limpeza do controle. Então, com o seu spray limpar contato, tá? Você vai jogar aqui, tanto aqui no ponto de contato da bateria, como ali nas molinhas, tá? Para você que usa pilha, já aproveita e faz a limpeza das duas coisas, tá? Então, jogou o spray aqui, o contato ali das pilhas, as molinhas, você limpa com a faquinha serrilhada. Você vai passar a faquinha aqui, ó, os dentes, como se você estivesse lixando, tá? Porque isso aqui, pessoal, também oxida, tá? Mesmo a pilha não estando vazando, mesmo não estando vencida, aos poucos ela vai oxidando essa molinha aqui e vai chegar uma hora que vai parar de funcionar, tá? Você vai pôr uma pilha nova e não vai funcionar. Ou aí você vai, troca a tampinha, compra uma tampinha nova, continua sem funcionar. Por quê? Porque as molas aqui estão oxidadas, tá? Então, jogou o spray limpar contato, passou a faquinha aqui até você ver que está brilhando, tá? Que limpou, tirou a oxidação. Aqui na molinha aqui, ó, no contato da bateria, a mesma coisa. Você passa aqui a faquinha aqui, ó, tá? E você faz isso, pessoal, duas vezes é o suficiente, tá? Eu fiz aqui uma, você vem aqui com o spray novamente, dá uma aí, umas duas, três borrifadas com o spray, e vem aqui novamente. Tanto com a faquinha na molinha, como aqui no contato da pilha, tá, pessoal? Mesmo que você só use ou a pilha ou a bateria, não importa, já limpa os dois, né? Vai ficar aí limpinho, bonitinho, tá? Então, feito isso, próximo passo aqui, pra você que usa caixinha de pilhas, que usa pilhas, você vai fazer, passar a faquinha lá no ponto de contato, tá? Naquele metalzinho que tem lá interno, ó, tá vendo? Metalzinho lá interno. Então, você vai vir com a faquinha aqui, mesma coisa, tá? Você vai raspar lá dentro. Você vai raspar o ponto de contato, o terminalzinho de metal lá dentro, tá? Raspou os dois, vem aqui com o limpa contato, mesma coisa, joga o sprayzinho lá dentro, novamente aqui, com a faquinha, você raspa, aqui também, ó, nessa parte aqui, tá? Dá uma raspadinha aqui, e aí você vai fazer o teste. Vai colocar as pilhas, ou se você utiliza a bateria, você vai com as baterias, tá? Colocou aqui, e aí você vai ver que o controle vai ligar, tá, pessoal? Se você fizer isso e ele não ligar, o que que pode ter acontecido? Que o líquido derramou lá na placa do controle, e aí, pessoal, não tem mais o que fazer, tá? Então, isso é uma dica bem legal. Eu já salvei vários controles, pessoal, fazendo este procedimento, tá? Fazendo este procedimento. O que que acontece? Às vezes você tenta limpar aqui a tampinha das pilhas, e mesmo assim não vai. Você limpa aqui, limpa lá o controle, coloca a pilha nova, e não funciona. Aí o que que você vai ter que fazer? Trocar essa caixinha aqui, tá? Que essa caixinha é o maior problema aqui. Muitas vezes ela oxida, e mesmo limpando lá, não resolve, tá? Aí você troca a caixinha, compra uma caixinha nova, e aí você vai ver que vai funcionar. Só que, pessoal, você tem que limpar lá o contato dos controles, tá? Não adianta você comprar uma caixinha nova, e não limpar os contatos. Muitas vezes não vai ligar, porque você tem que limpar lá os contatos, que muito provavelmente também estão oxidados, tá? Então você tem que fazer essa limpeza. Fez a limpeza? Fez a limpeza de tudo. Colocou pilha nova? Faz o teste. Se não ligou, você compra a caixinha nova, coloca uma caixinha nova, com as pilhas novas, e aí você vai ver que vai ligar, tá? A bateria, colocou a bateria, e ela não funciona, não carrega, troca a bateria. Comprou uma bateria nova, você vai ver que vai passar a ligar, tá? Mas é isso, pessoal. Na maioria das vezes, se o seu controle não está ligando mais, muito provável que o defeito é esse, tá? Oxidação, tanto da tampinha da pilha, como até da bateria, oxidação da bateria, ou mesmo a bateria já venceu, tá? O tanto de recarga dela, né? Vai ter que ser trocada a bateria. Mas essa limpeza aqui, mais uma vez, essa limpeza nos contatos, você tem que fazer. Certo, pessoal? E esse é o produtinho aqui mágico, ó. Limpa contatos. Tá? Certo, pessoal? Essa foi mais um vídeo aí, mais uma dica bem legal. Se você gostou, pessoal, da dica, deixa o like, tá? Isso é muito importante pra nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ativa o sininho pra você receber todos os vídeos em primeira mão. Tá tudo certo, pessoal? Tudo bem? Até o próximo vídeo. E tchau!